Fala rapaziada, beleza? É o seguinte, manos, se você não segue ainda na StreamCraft, você tá perdendo tempo, mano Além, é claro, das premiações, torneios que eu faço por lá, pode ter hoje um sorteio de... Emotes! Bom, fica ligado porque você pode, de repente, comprar a oferta dos emotes, manos Mas, é claro, o link tá aqui na descrição, mano, passa por lá, clica aí embaixo, vai pra StreamCraft Porque hoje vai ter live, rapaziada Bom, e é o seguinte, manos, vamos entrar aqui no nosso Clash Royale, pra vocês aí na tela já, o nosso Clash Royale de cada dia Tá aí, manos, tá aí pra gente poder começar a loucura Vamos comprar tudo, mas antes abrir, é claro, esse baúzinho de prata Ô, baú de prata OP, mano, o primeiro baú que eu falo que foi bom Mago e Recruta Real, bacana, duas cartas aí que eu preciso ainda daquela upada, né? Bom, mas temos aqui um baú gigante e as outras coletas ali eu ainda vou completar, ó Baú, se eu abrir o baú eu já completo mais uma missão, então tá bom Ouro, já tem aí Fúria, beleza Três cartinhas, máquina voadora, essa eu gostei Beleza Também temos Bárbaros E a última carta, Golem de Gelo, também gostei Quase indo pro nível máximo, mano Muito bom, muito bom Bom, é o seguinte, a gente vai comprar hoje tudo que apareceu de oferta nova E vocês vão ver comigo E é claro, olha baú lendário, mano Baú lendário apareceu nas missões, mano Olha que bacana, cara, da hora demais É a nossa próxima meta, né? Baú lendário, rapaziada Bom, vocês tão vendo aí que eu tô já com mais de 4.700 Aqui temos os desafios da arena Daqui a pouco a gente joga isso aí também Quem sabe ao vivo, né, rapaziada? A gente fecha ao vivo como a gente fechou a primeira fase também Bom, vamos pro que interessa Vamos ver aí o que tem lá na loja também Esse é o deck que eu tô usando pra poder chegar nos 4.700 aí, ó Vocês viram? Com esse mesmo deck eu cheguei ali a 5.360 na temporada passada Mas só ficou marcado 5.200 porque eu terminei com 5.200 Que raiva, né? Mas vamos pra parte boa Combo de pacotes de emotes do mago Manos, cara, muito top esse combo de pacote de emotes do Debi Só no... Opa! E sim, o maguinho mitou nesse combo, cara, ó Ah, moleque, zica demais Além de tudo ainda vamos ganhar 100.000 de ouro Um token lendário e ainda um baú do rei lendário E tem as outras ofertas também Que aí também dá um token raro e um token comum Além, é claro, do ouro e também do baúzinho O baú ali não faz tanta diferença, né? Mas um deles faz Que é aquele baú do relâmpago Não é um baú mais 3.000 de ouro Mais um token lendário São 3 baús do relâmpago Então vale a pena também Aqui embaixo a gente ativou tudo Aqui agora a gente pode comprar aqui o que apareceu E aí, quantos reais? Horda de servo Vamos comprar, vamos poder trocar também, né, galera? Tem aqui a cabo de barbas Mago Quase ali indo pro nível máximo também daqui a pouco Príncipe das Trevas também Tá subindo Vamos tentar deixar ele nível máximo depois também Falta muito ainda, mas tá bom Acabou aqui Agora acho que chegou a hora da gente começar a pensar No pacote, mano Eu quero comprar esse combo E você quer também? Bom, faz o seguinte Primeira coisa Vai lá no meu Instagram Eu vou postar a foto do combo lá E quero saber quem quer uma promoção Do combo dos magos Do W, mano Então vai lá e comenta Eu vou comprar agora Mas você pode ganhar também Lá no meu Instagram, beleza? Então cola lá, cola lá Já comprei aqui Vamos lá, vamos esperar aqui autorizar Autorizando a compra, mano Deixa eu ver já, autorizando, autorizando Tá autorizando, tá autorizando É, rapaziada Tudo certo Vamos então abrir o nosso baú do Rei Lendário E resgatar todos os emotes novos Tá aí, galera Abrindo o baú 4200 Tem ali Tesla Ou recrutos reais Mano, aqui eu vou de recrutos reais Não tenho o que fazer, né, meu amigo Vamos lá Mais 6 cartas Gelo ou esqueleto gigante, mano Esqueleto gigante, né? Não tem jeito, né? Bom, vamos lá Mais 5 cartinhas agora aqui Ah, aqui eu vou pegar 242 gangue de goblins Porque mais um pouquinho Eu já consigo trocar com outras pessoas também Bruxa Ou espelho É bruxa, né, rapaziada? Não tenho o que falar Ó, tem umas trocas Umas coisas tão boas De fazer escolha aí Cara, cabana de bárbaro Ou mosqueteira Mosqueteira, né, mano? Não tenho o que falar Bom Agora vamos pra Hummm Carta épica Venenão Não tenho o que fazer, né? Fúria não, né? Veneno, né, mano? E quase deixando também no nível máximo Falta 24 E agora É a hora da carta lendária Então comenta aí embaixo Para tudo Se inscreve no canal Deixa aquele like E comenta aí embaixo Qual as duas lendárias Que você acha que vai aparecer Pra eu escolher Tipo Arqueiro mágico E bruxa sombria Comenta aí embaixo Que eu vou saber Se você acertou E a gente vai Dar um coraçãozinho Pra vocês Vamos lá Mineiro ou Spark, mano Mineiro ou Spark Eu quero saber de vocês Qual vocês escolheriam, mano Qual vocês escolheriam Isso eu quero saber de vocês Qual que você escolheria Bom Comenta aí Que eu quero saber, rapaziada Então É isso Já comenta aí Já deixa sua mensagem E vamos que vamos, rapaziada Bom Esse baúzinho aqui, ó Eu gostei Achei bacana E temos ali, ó Umas cartas interessantes Tem bruxa Tem mosqueteira Veneno Recrutos reais Ganga de góbulos Tá bom, tá bom E liberamos a imagem aí Das duas princesinhas Olha que bacana essa imagem, cara Da hora, hein Tá uma brava ali A outra meio que tirando o barato Zoando E agora é hora de comprar As outras ofertas Então Clicando aqui Já vamos pegar a oferta Do baú Dos relâmpos Aquela que eu falei Que vale muito Porque são três baús Não é um só, não Não sei se você percebeu Mas tá aí pra vocês Aqui embaixo Três baús Onde você vai poder Aí escolher as cartas Daquele relâmpago Nas cartas, né Vamos ver Bom, as cartas que vieram Foram zoadinhas Só tem os guardas ali Que é mais ou menos Mas vou tentar pegar Uma outra carta Um pouco melhor Que eu já tenho ali Bola de fogo agora Hum, bola de fogo Eu vou deixar, cara Bola de fogo Eu vou deixar Vamos ver se vem ali Uma carta comum diferente Um pouco melhor Pra ver se Dá uma ajuda Bom, tornado Vamos ver agora Goblins lanceiros É, vai ter que ficar Isso daí Não deu pra trocar A carta comum Por uma que eu não tenha Por exemplo Recrutas reais Mas tá bom Olha, essa aqui Veio cartas interessantes Vamos tentar começar Trocando pela carta comum Tesla não Gangue de goblins Acho que eu vou deixar assim Pra poder trocar Como eu disse pra vocês Agora vamos aí trocar A outra carta aqui Que é a rara Fornalha Hum, interessante a fornalha Mas não sei se é a melhor Vamos trocar de novo Máquina voadora Agora sim Agora sim Pulamos Deixamos lá o príncipe das trevas também E vamos pro último baú Do rei Do baú do rei Baú do relâmpago, né Olha, três mosqueteiras Barril de goblins E também ali Recrutas reais, cara De verdade Três mosqueteiras Eu já completei Então Hum, mega serva Eu também completei, mano Ahn Bom, vamos trocar aqui Porcos reais Nossa, ainda bem que eu troquei Porcos reais Muito bom Recrutas, porcos reais E barril de goblins Liberamos a primeira imagem ali Primeira parte Daquele Daquele rei ali Do lado direito O rei vermelho E agora vamos tentar aí Liberar o restante Vamos comprando As outras ofertas Essa oferta não é tão boa Né Um baú de ouro Com patifes Recrutas reais Espírito de gelo Tá bom Esses eu gostei, hein rapaziada Esses eu curti Tá bom Pra um baú de ouro Aí tá beleza E aí ganhamos também Um token comum Pra gente trocar também Isso é muito bom Bom Agora vamos comprar Aquela última oferta Que é as 50 gemas E um ourinho lá de leve Só pra comprar mesmo Pra finalizar E mostrar a imagem inteira Pra vocês Ué Não foi o ouro Não foi as gemas Que estranho, mano Não foi Que doideira foi essa Vamos Clicar de novo, mano Vamos de novo Não tá indo Vamos reiniciar aqui Vamos ver o que vai dar Vamos lá reiniciar De novo Sem problema Supercell E vamos ver se agora Vem aí Tira o atraso E dá tudo Que a gente comprou lá Opa Agora veio 5 mil de ouro Mais as geminhas Sumiu daqui já As ofertas Estão sumidas Então conseguimos completar Vamos fazer o seguinte Rapaziada Acho que a gente merece aí Jogar uma partida aqui Com vocês Então Vamos fazer o seguinte Eu já joguei todas as minhas partidas Na guerra Vamos ver aqui Deixa eu mostrar pra vocês Os tokens Um comum Uma rara E um token lendário Pra gente trocar Olha Token lendário É bom também Vou querer pegar Minha bruxa sombria Carta comum Eu tenho que pegar Patifes Por exemplo Acho que é uma boa também Patifes Eu preciso botar no nível máximo Acho que é o único Raras Eu quero o meu porquinho Não tem jeito E aí na lendária Aqui eu preciso do Da bruxa sombria Eu quero botar no nível máximo Tá longe ainda Tá Mas Tem que ir Um dia tem que chegar Então vamos fazer o seguinte Vamos jogar uma partida Puxei aqui E agora Vamos pra cima Com tudo Pra poder começar A subir os troféus Aqui né rapaziada Bom Vamos lá Vamos começar Com a nossa estratégia De coletora aqui atrás Pegamos o harbor Do clã Ou japonês Ou chinês Acho que deve ser japonês Não sei Vamos segurar aqui Hum Ele botou ali O gigante Tá Gigante contra golem Vamos botar na mesma linha Que ele A probabilidade De isso aqui dar muito bom É muito grande Cara Porque o meu golem Vai fazer escudo Pra tudo que vier Por trás dele E eu vou conseguir Ainda me defender Hum Ele colocou o mago Interessante Vamos lá Vamos lá Lenhador Lá atrás Vou pegar o mago Só o mago Vai matar o mago Ali Matou Matou o mago Voltou pra pegar ali O gigante Agora a gente vai no contra-ataque A minha bruxa sobria Já foi né Porque o mago matou Tem mago elétrico lá também Não tem problema Vamos começar então A fazer Nossa Vai dar dano lá hein Vai dar dano lá Vamos colocar nosso golem Aqui atrás E vai dar muito dano Lá daquele lado direito E a gente consegue Fazer aí Com que as nossas tropas Deem uma vantagem boa No contra-ataque O contra-ataque É muito importante Agora a gente vai Batendo ali com o bruxa Sombria também Vamos colocar ele aqui atrás Bebê dragão Não vai passar da ponte Isso é muito bom Pra poder Conseguir ajudar A A fortalecer ali O golem né Vamos colocar o lenhador Ali pra Nossa mano Seria muito bom Puxar tudo aqui hein Puxamos Puxamos tudo ali Puxamos tudo ali Conseguimos Chegar tudo lá pra cima Já bate Hum O bebê dragão Ele vai bater Mas por enquanto Não vai ser o combo Da vitória não Por enquanto não Mas deram muito dano Mil e cem de dano Naquela torre Do lado direito dele Ele quase não encostou Tirou só quinhentos Da nossa torre Vamos salvar aqui Com o mega servo O mago dele vai ser perdido Segurei Agora vamos colocar O coletor de lixir Ali do outro lado Pra gente poder Começar a fazer vantagem De novo Ele já jogou o trono Tá Vamos preparar Nosso golem aqui Será que ele não vai Botar nada Ou ele vai atacar tudo Ah Gastou bastante Gastou sete ali Vamos colocar Nosso golem aqui Golem aqui Golem aqui Vamos, vamos, vamos Boa Golem já foi Agora vamos pôr Nosso bebê dragão A bruxa E agora Bebê dragão aqui atrás Vamos deixar bater um pouquinho Não tem problema não Tem problema não Bebê dragão aqui atrás Agora a gente vai no combo Top Elixir vezes dois Coletor na tela E combo Completo Coloquei meu Meu Minha bruxa sombria Aqui atrás Pra já gerar bastante Morceguinhos E não tomar dano Ali se ele puxar tudo Vamos de foguetão Ali em cima Do mago E do mago elétrico Pra não ter problemas com eles Se a gente Nossa Eu ia falar Se a gente destruir aquele Aquele gigante Já era Porque aí vai vir muita coisa Nossa Mas tem muito bárbaro ali Vamos ver se vai dar certo Mais um bebê dragão Dois bebê dragão Vai subir com tudo Ali tá na fúria ainda Tem ali a bruxa sombria Tá na fúria Agora a gente acaba com Nossa Meu amigo Ele tá perdendo tropa Lá pra caramba Porque ele tá colocando No meio dos dois No meio dos dois Do bebê dragão ali Vai ali o O lenhador Vamos puxar pro lenhador Já era meu amigo Vai pra torre Não tem jeito Meu amigo Foi pro beleléu Mano Beijinho pra você Mano Beijinho pra você Mais um chorinho Pra você É isso 27 troféus a mais Conseguimos mais uma vitória Olha Olha 4751 troféus É isso mano Conseguimos ganhar A partida Muito top mesmo Vocês queriam ver Os emotes novos Vamos dar uma olhada agora Então rapaziada Olha lá Vamos colocar aqui Os emotes novos Até pra ouvir o barulhinho Que eles fazem Sempre é muito legal Olha o dab Ah gostei moleque E aqui Aquele do Tipo mano Não sei de nada E agora Onde acender Aqui é isso Ah não Ele apaga Da hora Da hora E outro deve ser acender Vamos ver Ele tá apagadinho E vai acender Deve ser o contrário Vamos colocar no lugar Do gritaria Do barbara Aqui Boa Vamos lá Aí sim Boa Show de bola Tenho todos os emotes Todos os emotes E se você quer os emotes também mano Não esquece de ir lá no meu Instagram E comentar na foto Que eu vou botar Dos emotes novos Se você quer os emotes Comenta lá Porque vai ter a chance De poder ganhar Os emotes novos Só comentando Porque eu vou fazer um post lá Com uma promoção Então fica ligado Se você não segue lá Já segue agora no Instagram Tá passando aqui embaixo Também no meu Instagram E é claro Não esqueça Que eu estou ao vivo Daqui a pouquinho Lá na StreetCraft Então clica aí No botão aqui embaixo Pra você poder concorrer Aprendos Gift Cards Remotes Beleza? Então é isso Quem sabe o vencedor do torneio Vem os emotes Tamo junto galera É nóis Um abraço E com Deus E Fui